Tá bom, tá bom, tá bom, eu errei, eu estava errado, eu errei, eu errei, errei muito, errei mesmo, eu errei ao fazer aquela tier list, não é? Fui muito parcial, vocês tem razão, tem coisas ali que eu tinha que ter visto de uma maneira diferente, eu tinha que ter feito uma outra avaliação, tá bom? Não tem problema, vocês estão certos, Geeks, então por isso hoje, hoje eu vou te mostrar a verdadeira tier list dos melhores personagens de FNAF, é, isso mesmo, então se você quer ver, eu refazendo a minha tier list, eu vou ter uma outra visão sobre o Ballon Boy, não se preocupe, eu estou aqui preparado pra isso, eu vou ter uma outra visão, exatamente, calma, calma, eu errei, eu estava errado, eu errei, eu assumo que errei, me desculpa, me desculpa, você me desculpa, Se você me desculpa, deixa aqui embaixo o seu joinha, que eu vou refazer, então a tier list de uma maneira muito mais imparcial, uma maneira muito mais divertida, menos o Ballon Boy, que eu ainda não vou com a cara dele, mas Geeks, então é isso, eu errei, peço desculpa, vem comigo, vamos refazer essa tier list aí, tá? Então, vamos nessa! Ok, ok, calma, calma, hoje eu estou calmo, eu estou, eu não estou efusivo como eu sempre estou, não, hoje eu estou calminho, eu estou muito calmo, Geeks, então, hoje, com muita paciência, com muita determinação, a gente vai fazer essa tier list, ok? Então, vamos lá, então, senhoras e senhores, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, umas coisinhas, que bacana, ok, muito bem, a câmera está bem posicionada, meu cabelinho de boi lambeu, gostaram? Tá bonito? Vamos começar, então, eu sei, eu sei, você deve ter pensado assim, não, a Kira foi muito parcial na última tier list, calma, calma, eu vou consertar, eu juro que eu vou consertar Geeks, vou consertar mesmo aqui, ok? Então, logo de cara nessa tier list aqui, nós já temos novas categorias, né, o vermelho é o bão, é muito bão, o laranja é o bão, né, porque o laranja já tem a ver comigo que é bom, né, deve ser vermelho, tão bão que eu sou, né, tem o terceiro que é o meh, é, né, mas não só o meh, a gente tem o tanto faz, o tanto faz também é uma outra categoria maravilhosa que eu acabei de criar, maravilhosa, E temos aqui também o não curto, não, não, esse animatório que eu olhei pra ele, não curto, não curto, não, simplesmente não curto, exatamente, temos aqui o péssimo, 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 esse senhor é péssimo, péssimo, é horroroso, né, temos o animatório, cocô, cocô, por que, né, balão boy, não, balão boy nem se, nem se enquadra, né, nessa classificação aqui, não, senhor, não, 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 temos o embaixo dele que é o porquê, Scott, porquê, Scott, porquê, Scott, porquê, Pum, pra quê, né, essa classificação assim, então, eu tô calmo, eu tô calmo, calmo que eu estou calmo, Giggs, temos aqui embaixo o nem deveria existir, né, vários aqui, verdade, nem deveria, essa é a melhor classificação, e temos a última classificação que é, aaaaaaah, que é quando você olha pra ele, já entra em pânico assim, calmo, eu estou calmo, Giggs, eu vou ser imparcial nessa tier list, tá bom, então, vamos começar a tier list aqui, né, deixa eu ver um animatório que assim, que eu, que eu amo, que eu acho bom, mano, que eu acho bom mesmo aqui, ó, É, tá difícil, viu, tá mais, esse vídeo tá mais difícil que o outro, viu, eu confesso pra vocês, que dessa vez vai ser difícil, viu, olha, um que eu acho bom, que eu acho bom mesmo, é a Puppet, pronto, legal, legal, eu acho bom, eu gosto, hein, gosto, Law Beach, Law Beach também eu acho bom, 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 agora o bom, vamos pegar um bom, né, acho que um bom, ó, o Ennard eu acho bom, eu acho muito bom, né, eu acho bom, mas nada mais que isso, vamos pegar um Mê, um Mê é aquele que não, não, Fred não cheira, né, um Mê, um Mê aqui, né, que você bate o olho, você até esquece que ele existe, né, cara, deixa eu dar uma olhada aqui, cara, aqui, ó, esse aspirador aqui, Esse aspirador aqui parece bom, parece, não, não, parece Mê, né, Mê, Mê, vamos pegar um tanto faz, né, aqui, ó, o JJ, ah, melhorou, né, e calma, 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 eu estou, 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 estou só começando, galera, tô só começando, galera, eu, confesso pra vocês que eu errei, talvez, né, que o JJ tenha que ser um pouco mais baixo, né, talvez aqui, ó, nem deveria existir, é, eu acho que sim, acho que sim, É, melhorou, acho que tá mais a minha cara agora essa tier list aqui, certeza que, é, tá melhorzinha, tá melhorzinha, vamos fazer um bom agora, eu vou pegar um A aqui, ó, um A, um Kid, ah, Pig Pet, gente, gente, ah, é, não, eu peguei o Fox, não, é Pig Pet, é, o Pig Pet é uma animatronic, ah, ou seja, não deveria nem existir, né, na minha opinião, Pig Pet, não, e aí, e aí que tá, Ele é pior que nem deveria existir? Não, eu acho que ele nem deveria existir, o Pig Pet, exatamente, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Nightmare Balloon Boy e ele botar no A, né, porque ele nem deveria existir, mas ele é mais, ele é mais tosqueira do que o próprio Balloon Boy, na minha opinião, tá, porque eu não, eu não, eu não, gente, quem gosta do Balloon Boy, é, é complexo, isso aí, complexo, complexo de Balloon Boy isso aí, viu, tá, então tá bom, vamos botar um Bão, uma Balora, Balora é Bão, 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 eu não curto, eu vou procurar aqui, ó, um, um tanto faz, né, um tanto faz, né, um tanto faz, né, um tanto faz, né, é, um tanto faz, a Minirina, Minirina, tanto faz, eu acho que a Minirina, tanto faz, né, gente, realmente, tanto faz, vamos ser sinceros, não, né, Funtime Tica também, eu não curto, não, não curto, não curto muito, não curto. Gente, eu adorei essas classificações, vocês gostaram, eu adorei essas novas classificações, gente, fica tão melhor, tão mais bem explicado, né, gente, é tão mais gostoso, aí vocês me entendem melhor, entendeu, nossa, o outro era estranho, é S, A, B, não, aqui, ó, o Bão, o Bão, o M, tanto faz, não, com o Pés, o Cocô, por que, Scott, nem deveria ser, ah, maravilha, gente, que maravilha, essas novas classificações estão perfeitas, tô amando isso aqui, vamos lá, agora eu quero um Péssimo, um Péssimo, um Péssimo, Giggs, fala pra mim um Péssimo, o que que vocês acham aqui, hein, mano, deixa eu ver aqui, ai, aqui, ó, é um Péssimo aqui, é um Péssimo, né, gente, um Péssimo, né, que é o Cabo de Vassoura, né, gente, é um Cabo de Vassoura, né, cara, é, são, na verdade, são, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco cabos de vassoura e um balde, né, cara, gostei demais, cara, olha lá, meu, é, é, tá melhor, essa playlist aqui parece, na minha visão, tá mais equilibrada, né, tá, eu acho que tá, né, Giggs, tá mais equilibrada aqui, gente, eu não sei nem quem que é esse aqui, quem que é esse aqui, eu não faço a menor ideia, tá vendo só, como é que eu vou fazer, eu não conheço os caras, né, cara, então, vamos lá, então, Temos aqui mais um animatronic que eu pergunto por que, Scott, por que, por que tu criaste essa aberração que nem eu sei o que significa, né, cara, o Big Bad, o Baby Bid, Baby Bid, Baby Bid, Baby Bid, eu vou botar com ele como bom, porque ele dá muito medo, ó, tô sendo imparcial, hein, imparcial, hein, na primeira noite, lá, na segunda, quando você se esconde no sister location embaixo da mesa, uh, você fica lá, e aí ele chega assim, Tem alguém aqui, olá, ah, e aí, você tem que ficar segurando aqui, uh, 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 você fica desesperado, então, é, é, todo mundo que viu, ficou com pânico, então, eu acho que ele é bom, ele é bom, ele é, mas não é bom, é bom, é bom, é bom, ok, outro que eu acho bão, vamos pegar um bão aqui, um bão, Ó, ok, o twister, esse aqui é bão, mano, eu gosto bastante dele, bão, muito bão, outro que é bão, 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 vamos só pegar os bão, vamos começar a encher agora, né, eu acho que já deu pra entender o teor do vídeo, eu quero só de uma tona que esbão aqui, vamos dar uma olhada, então, aqui, ó, É, tá difícil, viu, tá muito mais difícil que o outro, viu, olha, é, o Ned Bear é cocô, né, então, é bão, spring bone é bão, é bão, é bão, spring bone é bão, né, gente, o bão ali, tipo, é a nata, sabe quando você, você esquenta o leite muito, aí sobe aquelas gordurinhas, é nata, é, aquilo é nata, Então, o que fica no bão, é o que fica em cima, entendeu, só os bão de verdade, entendeu, então, vamos lá, ó, Phantom Ball, o que eu acho dele, né, nem deveria existir, ó, evidentemente é isso, né, cara, vamos lá, então, gostei mesmo, viu, cara, vamos lá, L-Tip, L-Tip, por que, Scott? Por que, Scott, por que, Scott? Por que, me explica o porquê, Scott, por que, Circus Baby, Circus Baby é, é bom, é bom, Circus Baby é bom, é bom, é muito bom, 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 falando em bombom, agora, vamos pegar o bombom, bombom é péssimo, né, a Bonette, então, gente, não curto, não curto, não curto, eu não curto, eu não curto, não curto, não curto, se você curte, eu não curto, então, estamos tudo bem, né, vamos lá, o Balloon Boy, gente, aqui é pra ser imparcial né tá bom então gente é muito difícil gravar esse vídeo cara tá sendo muito difícil cara meu deus do céu cara não curto talvez um pouco mais pra baixo né péssimo ok balão vamos lá pula né boni eu acho bom eu acho muito bom esse animatronic aqui de balde já não foi ele gente eu vou jogar ele pra baixo ele já foi já foi aqui ó joga ele pra baixo aqui ó a tica gente a tica é tanto faz podia não ter tanto faz podia não ter né mas já que tem dreadbear dreadbear é bom é meio mais ou menos é legal é legal é legal esse aqui já foi também fantasma e fox eu acho ele bom eu gosto bastante fantasma e freddy também acho um não fantasma e freddy tanto faz não ele é bom é bom é bom vocês estão vendo geeks dessa vez o bom ó tá na frente do bão o bão tem que estar em cima é a nata só os verdadeiros selecionados entendeu o fox eu gosto desculpa esse aí não tem como quem é que não gosta do pirata raposa eu adoro né cara e também ele é nerfado no final filme hum talvez ele seja mesmo né meio mais ou menos assim eu suponho que seja o golden freddy mas ele tá de roxo ali então talvez seja o grandioso fredbear o fredbear fredbear dá uma mordida de 83 né cara então é bom é bom é só é bom entendeu temos aqui os fredos os fredos eu puxa vida é péssimo a cocô é o freddy o freddy é não curto tanto faz acho que tanto faz o gliss sharp não joguei jogos com ele né então eu acho assim meio desequilibrado botar ele no bom ou bão eu vou botar ele no né porque ele continua sendo vilão então então é mais ou menos ali como eu diria o poderoso castiga é mais ou menos mais ou menos é mais ou menos o golden freddy é o gol de freddy é na categoria a que é a melhor de todas evidentemente né temos aqui o foxy é o lanter da 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 dlc né do special delivery não do 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 qual é o nome é gente eu esqueci o nome dele gente do help wanted help wanted então eu vou botar ele assim não curto não 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 curto não curto porque se fosse botar os animaturas que eu curto não teria quase nenhum mas vocês podem ver que o bão o bão mesmo ali só a puppet é a titular o bão 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 tá certo é não deixa deixa tá happy frog gente né porque escote porque que tu fez isso entendi até hoje eu não entendo porque você fez isso gente eu suponho que esse daqui eu não sei que isso aqui deve ser o night my friend é né nem deveria existir né final ficou também um que eu mandei uma alucinação mas é péssima é péssimo o lanterno chica chica o lanterno eu acho que é tanto faz tanto faz né é que então dois desse eu não vou botar dois desse me recuso né temos aqui esse aqui esse aqui já não foi gente não esse aqui eu não vou me recusar colocar né porque é da linha Ballon Boy aqui era para ser imparcial né tá eu vou eu vou botar ele em algum lugar eu vou botar ele aqui no ar será que é uma boa ideia não sei não concordo não sei se eu concordo com essa de eles estão entrando em conflito o left aqui agora senhoras e senhores o left eu vou botar ele em bão eu lógico o left é bão a mango senhoras e amango tanto faz tanto faz mountain freddy eu não curto nem um pouco não comando um culto mesmo né esse animatronic aqui a esse é o bom em a esse é bom esse é mas não é porque esse corte isso pode por quê por quê ao mister raiva pelo amor de deus nem deveria existir o fogo que eu posso botar em bom porque eu já não botei a esse é o with the red fox então vai no meio que é a mesma coisa né esses vídeos aspirador de pó já botei o discman DJ music DJ music ele conta várias histórias é bem interessante o que se passa por trás dele tanto faz tanto faz tanto faz temos aqui o que que é isso aqui gente eu sou seguido a um nightmare bone bom é assim que o final 4 né gente tem que ser imparcial eu não posso ter a minha opinião sobre eu posso dizer né complexo isso aqui né uma diferente diferenciada né então eu vou botar ele é bom ele é bom porque quando você fecha o armário você abre ele vira uma pelúcia aí que é bom né gente aí é bom de verdade o nightmare fredbear eu acho ele tanto faz a nightmare mango nem lembrava que eu não cheguei a jogar com ela então vou botar em péssimo o fredbear nightmare nightmare eu acho que ele é a né no bom sentido evidente com certeza né a nightmare marione eu não gosto nem um pouco então vou colocar em onde é que eu coloco eu estou é assim estou com um problema de gravar vídeo que eu não estou conseguindo né cara eu não acho ela cocô péssimo não curto tanto faz gente o jeito que ela dá medo é diferente eu vou botar em bão não eu não posso fazer isso o bão tem que ficar menor porque o bão gente o bão o bão mesmo é a nata ah já sei o que eu vou botar aqui e vou tirar a balora botar no não curto não é porque a balora ela é chato ainda fica girando e vai indo pra lá aí vem pra cá vai pra lá vai pra lá vai pra lá e não não curto não curto muito ok eu vou dar uma olhada aqui o jacarezinho é um a mesmo não porque escorte porque né porque or vai o elefante cocô né gente é phantom chica phantom chica é outro 500 né gis quem phantom chica meus senhores meus amigos meus grandes amigos aqui do canal phantom chica assim como qualquer outra chica tanto faz né gente tanto faz poxa vida poucas pessoas gostam da chica na verdade phantom foxy phantom foxy é péssimo não eu não sei onde colocá-lo nix humm é bom é bom é medo tanto faz não curto péssimo cocô porque escorte nem deveria não sei eu estou eu estou na dúvida eu estou estou com gosto de dúvida na boca é um gosto azedo na verdade eu não sei muito o que fazer estou pensando aqui o que nós devemos fazer aqui o phantom foxy gente é me é me é me é me é me temos agora aqui o phantom freddy phantom freddy phantom freddy ele samba né cara então nem deveria existir vamos ser sinceros né gis temos aqui a phantom mega também deveria existir a phantom puppet incomoda mas é péssimo o fone guy porque scott porque é o próprio scott as balorinhas tanto faz na minha opinião tanto faz mesmo o plush e trap não sei onde posso colocar o gix vocês têm alguma sugestão para me dar nós temos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez dez categorias e não imagino não possa colocá-lo vou criar mais uma chamar não coloque né e eu não consigo imaginar colocando o plush trap em nenhum lugar ele é ele dá ele é bom ele é bom ele ele faz coisas boas né papete esse aqui já foi rockstar bonnie gente essa linha de animatronics aí não sou muito adepto então eu acho péssimo rockstar chica também esse aqui eu gosto mais porque ele fala assim abre aspas me birds like eu esse eu gosto eu gosto desse tipo de comentário é legal o rockstar freddy também eu acho que não curto não não ele é ele é me é médio shadow 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 bonnie o shadow bonnie gente é bom é nem deveria literalmente não deveria existir né que era um glitch né cara então né shadow freddy de fnaf 2 não curto não curto nem um pouco e scrap trap eu acho bom com que sei scrap trap eu acho me porque talvez tenha saturado um pouco né o próprio spring trap eu acho bão o toy bonnie eu acho cocô a toy chica eu acho por não a toy chica sem bico eu acho ela da hora em eu acho ela me me meio termos assim o toy friday eu acho também também a os twister gente eu li nos livros achei bem atorreza na verdade eu gosto muito deles eu vou ver se eu acho que eu acho que a chica eu acho tanto faz né porque a chica qualquer coisa que mais tem tiga aqui tá certo é isso mesmo essa aqui é tanto faz essa aqui ó aqui pronto eu tô quase todas as chicas tá na mesma classificação aí que é bom gente olha lá ó tá certinho daqui a pouco você parar por o cor de animatronic é legal né vamos lá ou o o ui star red freddy não curto ou golden freddy de finaf 2 ui start golden freddy tanto faz né não sei se tanto faz faz já sabe que esse aqui nem deveria existir o iendo eu acho ele bom acho ele bom, bom mesmo eu já não botei isso aqui por aí já deu a volta Deixa eu ver aqui Deu a volta, né? Eu acho que deu a volta, hein, Geeks Demos a volta... Já! Mas já! Certeza? É, eu acho que nós demos a volta, Geeks Olha lá, coisa boa, deixa eu ver É, nós demos a volta, Geeks Bom, tá aqui, eu vou dar um zoomzinho Pra vocês verem, cadê aqui, ó, bota um zoomzinho Aqui, ó, olha aqui, essa é a Tierlist, hein, Geeks, meu Se você concorda com essa Tierlist Essa Tierlist tá maravilhosa Geeks, vai dar uma apreciada Numa Tierlist mais equilibrada Numa Tierlist mais bonita, mais bacana Entendeu? Mais imparcial Porque você tá vendo? É, eu errei em vários Aspectos na outra Tierlist, não é verdade? Perfeito, então, Geeks, essa é a Nova Tierlist aí, se você Gostou dessa Tierlist Cara, é mais um vídeo sátira mesmo Em relação a outro, porque vários inscritos vieram me encher O saco no outro vídeo, falaram, não, não, eu não concordo Com isso não, então eu fui mais imparcial Nessa Tierlist aqui com vocês Espero de coração aí que vocês tenham gostado Dessa Tierlist, era mais uma brincadeira realmente Mas eu confesso pra vocês que eu gostei mais Eu gostei mais dessa Tierlist E espero também que você tenha entendido a brincadeira Demorou? Então, Geeks, muito obrigado pela sua companhia Não esquece do seu joinha E também ativar o botãozinho vermelho de inscrever-se E ativar o sininho das notificações Demorou? Geeks, a gente se vê na próxima Um beijo enorme Valeu! E aí Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri